E nós sabemos que a Palavra de Deus tem pronunciado maldições sobre este homem pela maneira que ele tem feito. Não se pode abençoar o que Deus amaldiçoou nem pode o diabo amaldiçoar o que Deus abençoou. É uma questão individual. Não importa quão pobre ou quão estúpido quão iletrado, quão inculto o que Deus abençoou está abençoado. O que Deus amaldiçoou está amaldiçoado. Saiba diferenciar o que é correto e o que é errado. Você está vendo o que quero dizer? São espíritos sedutores. Sua igreja tolera isso. Seu pregador tem medo de dizer alguma coisa com medo de que você não pague mais os seus dízimos. Essa é a razão. Esse é o problema. Que coisa, meu Deus. Como você vai pregar para um bando de corvos a menos que para começar se convertam e se acertem com Deus? Vão remexer o nariz sem coisa morta o tempo todo. O que se necessita é de fazer um despejo e de um reavivamento adequado a branger de costa a costa e homens e mulheres se acertarem com Deus. Largue das coisas do mundo Largue dessa pregaçãozinha delicada Amém Pregue o Evangelho Deus assim disse Se você ama o mundo ou as coisas do mundo O amor de Deus nem mesmo está em você O que nós necessitamos é voltar ao livro guia Voltar à palavra de Deus Esta é a palavra de Deus Antiga e bem-aventurada Bíblia Sabe qual é o problema? As pessoas nestes enormes necrotérios frios e formais Ficam por aqui Fingindo estar pregando o Evangelho Um pequeno pregador me procurou ontem Pertence a uma das maiores denominações Que há no país hoje E além da católica Ele disse Irmão Branham Estou saturado Disse Vão fazer todos nós pregadores Vestir mantos e dobrar nossos colarinhos E pregar certas coisas E nos dirão a respeito de que pregar todo o trimestre Ele disse Não dá para suportar mais isso Ele disse O que devo fazer? Devo começar a pregar o Evangelho? Eu disse Irmão Contanto Que esteja com essa denominação Respeite-a Diga apenas o que dizem Mas procure o seu presbítero Ou seu superintendente estadual E diga Senhor Nasci de novo do Espírito de Deus Aqui está a palavra de Deus Se me deixar pregar isso Ficarei na sua igreja Se não me deixar Vou embora Entregue isso para um outro É dessa maneira que você faz Não fique com rodeios Não seja negativo Vai Diga o que é Correto Ele disse Irmão Branham O senhor acha que eu terei uma congregação? Eu disse Onde estiver o cadáver As águias se juntarão Isso é correto Elas seguirão Como o homem certa vez que criava galinhas Agora isto não é piada Não digo isto como piada Digo isto com um objetivo Ele ia colocar as suas galinhas para chocar E não tinha suficiente ovos Ele colocou um ovo de pata debaixo E quando todos saíram dos ovos O pato era a coisa de aparência mais engraçada Que as galinhas já tinham visto Então a galinha cacarejava para os franguinhos E os pintinhos vinham Porém o pato não conhecia aquela linguagem Mas um dia a velha galinha os levou detrás do celeiro Havia um córrego detrás do celeiro Quando esse patinho sentiu o cheiro daquela água Ele saiu correndo para a água o mais rápido que podia A velha galinha dizia Coa 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 E o patinho dizia Coa 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 Ele estava indo para a água Por que? Ele era pato por natureza Quando ele sentiu o cheiro da água irmão Ele não pôde ficar longe dela Pois ele era um pato E eu digo hoje Qualquer pessoa que verdadeiramente Esteja desejando encontrar Deus Ela não deixará nenhuma igreja Empolhe as coisas que não pode viver Isso ou aquilo mais Se você tem a natureza de Deus Sem você, você irá à santidade Você irá ao correto Você tomará uma posição pelo correto Você fará o correto Você pensará o correto Você viverá o correto Se você é um pato Você gosta de água Se você é um cristão Você gosta de Cristo Se você é um diabo Você gosta das coisas do diabo Se você é um corvo Você come coisas mortas Se você é um porco Você comerá estrume Amém Onde você está hoje? Correto Você alega estar aqui em cima Comendo as coisas do Senhor Então desce e remexe com o diabo Há algo errado nisso Pare de dar ouvidos a esses espíritos Eles são demônios Não importa se você tem que ficar sozinho Homens e mulheres que um dia chegaram a alguma coisa Na maioria foram homens e mulheres Que ficaram sozinhos com Deus Sobre a lua Que ficaram sozinhos com o diabo Se você tiver a meu coração A punta do Senhor A comoda do Senhor Amém.